Mais um vídeo aqui dentro desse canal, pra quem não me conhece, prazer, o meu nome é Gleika, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou mostrar aqui todo o passo a passo pra você criar a sua palheta de cor, tá? De maneira rápida e fácil e pra que realmente você tenha aí uma identidade visual dentro do seu negócio na internet. Então chega de fazer post de qualquer jeito, tá? A gente vai colocar aí cores que realmente as pessoas vão saber que esse post é seu e vai te dar aí muita autoridade dentro do seu negócio, tá? Então fica até o final desse vídeo, olha todo o passo a passo pra você não perder nada e quando você terminar esse vídeo você já terá aí sua palheta pra começar a arrasar, impactar aí de verdade dentro do digital, tá? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like aqui pra nos ajudar. Se inscreva, poxa, se inscreva porque de fato você não vai perder nada, você vai ganhar muito conteúdo que eu venho trazendo aqui toda semana, tá? Pra realmente revolucionar aí o seu negócio na internet. E também já entra lá no canal do nosso Telegram, aonde eu tô postando diversos conteúdos e também tô quase pra lançar aí o meu treinamento de design o mais completo e autêntico do mercado, tá? De fato, você vai aprender tudo de design, inclusive arrumar aí sua palheta de cor, sua identidade visual, comunicação visual, tipografia e tudo que você imagina sobre design, tá? Então vai valer a pena, entra lá, não fica de fora. E é isso, vou abrir aqui a tela do computador, vai ser todo o passo a passo, é bem rápido e simples, tá? Então fica até o final, porque quando você terminar o vídeo você já vai tá com a sua palheta pronta aí pra arrasar. Então bora lá, chega de enrolação, vou abrir aqui agora a tela do meu computador. Bom, então vamos lá. Aqui no Google você vai pesquisar aqui Pinterest, tá? E aí aqui nós vamos clicar aqui nesse primeiro, se você não tem conta você pode criar, tá? A sua conta aí é super fácil e rápido. Então aqui você pode pesquisar, é, paleta de cores. E olha, vai aparecer várias opções aqui, tá? Ou você também pode jogar no Google aqui que você vai encontrar também bastante opção, tá? Paleta de cores. E olha só o tanto de opção também que vai aparecer aqui pra você, tá? Então você vai pegar aí, ó, não precisa ser necessariamente, né, as paletas que estão aqui, você só vai tirar aí ideias, tá? Então lembrando que a sua cor precisa comunicar aquilo que você quer de fato transmitir de mensagem pro seu público, tá? Então se você, por exemplo, é um advogado, você não vai utilizar cores aí como essas aqui, ó, tá? Então, tom clara, né, é, cor, tipo assim, de praia, né? Então você vai pegar aí tons mais fortes, é, que passe, né, uma imagem mais séria, tá? Então tomem bastante cuidado com isso, tá? A sua paleta de cor tem que, de fato, comunicar aquilo que você quer passar. Lembrando que cada cor vai transmitir aí um sentimento. É bom você estudar um pouquinho sobre a psicologia das cores. Inclusive, tem dentro do treinamento também, tá? O link tá aí na bio pra você fazer parte do Telegram lá, pra ficar por dentro de todas as informações. Eu vou ensinar tudo isso também lá, tá? Enfim, é, então você atenta bem aí isso, sobre o que você de fato quer passar com as cores, tá? É, agora, você pode vir aqui e também utilizar essas imagens aqui, ó. Aí vai salvar aqui na pasta, tá? E aí você vai fazendo isso, ó. Então, vamos ver aqui. Ó, aquela paleta combina com essas cores aqui também. Vou salvar também, tá? Você pode criar uma pasta e ir salvando também já direto nessa pasta, tá? Vamos ver aqui o que mais combina com aquelas cores, ó. Então, você vai pegar imagens relacionadas aí com a cor que você quer, né? Então, lembrando que você não pode só pensar no bonito, né, do seu perfil, nas cores, ai, que eu gosto. Não, você tem que, de fato, comunicar aquilo que o seu produto, que a sua marca, o que o seu negócio quer passar, né? Não também que você escolha aí cores que você não goste, de jeito nenhum de utilizar, tá? Então, você também pode mexer no tom. Então, é... Ai, eu não quero um tom tão forte, então eu posso diminuir, tá? Então, em vez de usar, tipo, um verde mais escuro assim, ou um azul mais escuro, eu posso aqui, ó, neutralizar também o tom, tá? Então, você consegue mexer aí. Então, bora lá. Vou salvar essa. Também. Aqui, tá? E agora, nós vamos abrir a pasta pra gente ver se realmente é o que a gente quer lá, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. E vai tá aqui, ó. Tá? Então, os salvamentos vão tá todos aqui. Certo? Aqui, você pode também pegar, né, e salvar aqui, ó. Na imagem do seu computador, eu vou salvar tudo aqui certinho. Vou salvar pra gente poder abrir lá no Canva e agora começar a criar a nossa paleta de cor, tá? Então, vou salvar. Vou salvar. Tem, de fato, cores que ligam umas com as outras, né? Mas lá a gente vai conseguir arrumar tudo isso, tá? Então, depois que você salva as suas fotos, você tem duas opções. Tanto fazer pelo Canva baixado no seu computador, né, no caso do aplicativo já no seu computador, como também pesquisar aqui no navegador, tá? Como eu já tenho aqui no computador, eu vou mostrar aqui o passo a passo pelo aplicativo e depois eu vou mostrar como vocês fariam caso vocês não quisessem baixar também o aplicativo, tá? Então, abrindo aqui no Canva, você vai vir aqui em criar um novo design e aí você pode colocar post do Instagram, stories do Instagram, tá? O tamanho não vai interferir muito. Então, aqui eu coloquei pra tamanho de post no Instagram, tá? Eu vou aqui aumentar pra gente conseguir enxergar melhor o que a gente quer criar aqui. E agora aqui, ó, em upload, nós vamos pegar essas imagens, tá? Que a gente havia baixado aí do Pinterest. Bom, já estão carregando todas aqui, ó. E aí você vai clicar em cima e aí já vai aparecer aqui as imagens. Olha só, dá pra gente brincar bastante aqui, tá? Então, o que você vai fazer agora? Nós vamos vir aqui, ó, e duplicar, tá? Essa guia aqui. Agora nós vamos apagar aqui, ó. Porque aqui embaixo, de fato, nós vamos colocar aqui as paletas, tá? É, vou dividir aqui, vou colocar duas aqui embaixo. Antes eu vou duplicar já. E aí aqui em cima eu vou deixar também duas, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou aumentar pra deixar bem certinho. E aqui a mesma coisa. Bom, é basicamente isso. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui embaixo e vou colocar aqui as paletas de cores, tá? Mas como que nós vamos fazer? Aqui tá o segredo. É, eu vou apertar a tecla R, tá? Que aí vai aparecer aqui esse quadrado aqui, né? Então eu vou clicar em cima. E aí eu vou conseguir diminuir tanto de assim, quanto também de assim. Aí você decide, tá? E aí eu vou fazer por diversas vezes, tá? Então, ctrl-c, ctrl-v. Lembrando que não é muito legal também você utilizar muitas cores, tá? Então, seis cores ali, tá? Dependendo do tom. Então você atentem a isso também, tá? É, vou juntar aqui certinho. Então agora nós vamos colocar aqui as cores, tá? Então vamos montar aqui, de fato, a paleta de cor que a gente quer utilizar aí, tá? Então, aqui eu vou clicar em cima, tá? E aí eu vou aqui, ó, nas cores. E aqui, ó. Como você tem um aplicativo aí no seu computador, fazendo nesse passo a passo, baixar o aplicativo, você joga no Google mesmo, tá? Canva, é, pra computador. E aí você já vai conseguir baixar. É super rápido e simples. Você já vai ter esse coletor aqui de cores, tá? Então aqui você clicando no coletor, você pode subir aqui, ó. Ó. Então você clicando aqui, clicando em cima, vindo aqui e colocando aqui no coletor, você consegue, ó, selecionar a cor que você quer utilizar, tá? Então você consegue vir aqui, ó, e de fato selecionar. Vamos lá. Um bege assim. Um bege assim. E aí, agora eu venho aqui novamente, vou no coletor. Ó. Novamente. Vou lá. Vou aqui, vou no coletor. Agora isso aqui também, nós vamos lá na cor. Novamente. Venho aqui no coletor. E aí nós vamos escolher um verde mais escuro assim, tá? Aqui também tem as outras opções, ó. Vou ver, vou colocar aqui só pra gente conseguir ver o que a gente quer pegar daqui. Melhor. Seleciona, vem aqui nas cores, roupinha aqui, ou no coletor. E... Novamente, ó. Quero mais claro. Então, é isso que eu quero aqui, ó. Agora nós podemos também pegar alguma coisa daqui, ó. Tá? Alguma cor legal aqui pra gente finalizar. Então, eu vou vir aqui, novamente na cor. Vou pegar aqui o coletor. Bom. Basicamente assim. Agora eu vou ensinar rapidinho aqui pelo navegador, tá? Como que vocês vão fazer. Aqui no Google você vai colocar Canva, tá? E aí aqui você vai conseguir colocar aqui na sua conta. É só você fazer o login também, a mesma coisa. Então, só no caso do coletor, né? Onde eu mostrei pra vocês que o coletor já pega ali a cor. Aqui não vai ter o coletor. Eu vou mostrar como vocês vão fazer. Clicando aqui vai ter as cores, né? E aí aqui, ó. Você vai descer e já vai conseguir pegar aqui todas as cores, tá? Então, todas as cores que tem nas fotos vai ter aqui. Então, se você for aqui, ó. Como tinha lá no aplicativo, né? Caso você baixar no seu computador. Aqui não tem o coletor. Então, aqui pelo Google você simplesmente vai clicar aqui, ó. Vai vir aqui. E aqui vai estar todas as cores das imagens que você colou, tá? E aí aqui você vai escolher no... Opa! Deixa eu selecionar aqui um... Aqui quadradinho. Então, aqui você vai selecionar e você vai escolher aqui, ó. Qual cor você quer utilizar aí, tá? Da imagem. E é basicamente isso. Não tem segredo, tá? É o mesmo passo a passo. Você só vai mudar essa questão mesmo. E aí, pra baixar, você vem aqui em baixar. PNG mesmo, tá? E aí, vem aqui baixar e já vai baixar aí tranquilamente no seu computador. Então, é isso. Já corre lá pro nosso grupo do Telegram, tá? Pra não ficar de fora aí do nosso lançamento, tá? E também dos conteúdos gratuitos que eu tô passando por lá, tá? Então, vai ser realmente algo pra revolucionar. E a virada de chave aí que o seu negócio precisa aí pra autenticidade, pra se destacar aí no digital, tá? Então, é isso. Se inscreve nesse canal. Poxa, é só isso que eu te peço. Deixa o seu like. E também ativa o sininho das notificações pra não perder nada, tá? E é isso. Nos encontramos aí no próximo vídeo.